Dois adolescentes ficaram feridos após o desabamento da estrutura de um ponto de ônibus no distrito de Conselheiro Paulino. O fato ocorreu na tarde desta última quinta-feira. A prefeitura disse que o fato ocorreu por conta da imprudência de alguns alunos. No final da tarde da última quinta-feira, um ponto de ônibus em Conselheiro Paulino acabou desabando em frente a uma escola. O fato revoltou muitas pessoas que duvidaram da procedência dos novos pontos espalhados pela cidade. Porém, o município esclareceu que o caso não foi ocasionado pela qualidade da construção. Segundo a prefeitura, a queda do ponto de ônibus aconteceu após alunos que estudam aqui no Colégio Rui Barbosa subirem no telhado. O peso foi o suficiente para a queda da estrutura. Segundo a prefeitura, vistorias serão realizadas em todos os pontos de ônibus existentes no município. Segundo a Defesa Civil, a ação de imprudência dos alunos acabou forçando a estrutura e causando o rompimento de algumas das vigas de sustentação do mesmo. Na sexta-feira, pela manhã, o local já tinha sido limpo. Os alunos tiveram que utilizar o ponto ao lado para se abrigar do sol. Em nota, a prefeitura informou ainda que o Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Mobilidade e Ordem Urbana entrou em contato com a concessionária FAO para que acione a empresa responsável pela construção e manutenção dos pontos de ônibus para que tome as providências de reparo. Segundo informações da Secretaria, é possível que seja pedido a mudança de local dos pontos para afastá-los do muro do colégio e evitar assim que os alunos voltem a subir na estrutura. Dois alunos da escola deram entrada no Hospital Municipal Raul Sertã com ferimentos leves. Foram atendidos, passam bem e foram liberados no mesmo dia. No município, os novos pontos estão espalhados por todas as partes. Alguns dos antigos ainda devem ser substituídos até o fim deste ano. A empresa Friburgo Autônibus, a FAO, é a responsável pelas construções.